Primeiro foi o Apolo, um deus grego. Depois foi o Adonis, um cara bonito. Também um deus grego, filho do Apolo. Quer dizer, não na mitologia, no filme. Agora vem eu, Didier, mas eu preciso de um nome maneiro. O nome de deus grego. Já sei, vocês vão me conhecer como Jacinto. Jacinto Doura, antes de começar. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Vamos começando mais um Matando o Robô Gigante, senhoras e senhores. Olha aí, Beto. Paramentados para o combate, Beto. Para o boxe, Afonso Solano. Para o senhor Balboa. Os amigos da Warner, Beto. Sim. Desafiaram a pessoa que não deve ser desafiada. Ah, é? Ele, o maior especialista em tutoriais da internet. Sean Anthony. Meu nome é Sean Anthony, especialista em YouTube. Ele é o especialista em tudo, né? Em tudo. Assim ele se coloca. E eles desafiaram ele. Será possível transformar qualquer pessoa, Sean Anthony, em uma máquina de combate, comemorando aí Creed II? E o Sean Anthony não perdeu a oportunidade. Através de um manual da vida, o desafio dele foi transformar nosso Didier Braguinha em um boxer, Beto. O que eu não acho possível, particularmente falando. Você acha que é impossível? Você que é o cara que saca de boxe. Eu acho que é impossível, cara, porque no boxe você tem que ter disciplina. Didier não vem. Você tem que ter concentração. É. Check. Não, é. Esforço e força de vontade. É. Mas será? E você tem que ter seriedade na hora do combate. Pois é. Vamos ver se até o final do programa... Eu posso sonhar, não posso. Vamos lá. Manter o foco. Primeiro de tudo, uma alimentação de campeão. Agora eu preciso socar a carne. Olha que eu socava a carne. Querido, não socou a carne ainda. Quem sabe? No dois. Agora eu vou socar a minha carne. Não consigo socar você. Não consigo, carne. Você... Eu preciso... Eu preciso... Eu preciso... Carne... Chega. Ai! Beto, quando eu assisti Rock, primeiro filme desse universo maravilhoso de Creed, eu era um kid. Eu era uma criança. E eu fiquei um pouco decepcionado que o filme não era um filme de boxe o tempo todo. Não, é um puta filmaço, cara. É um filmaço, mas é um filme sobre o ser humano. Sobre buscas que eu não estava preparado, enquanto kid, para alcançar com o meu intelecto estúpido. Então, quando eu cresci, ainda estou crescendo, né? Física e mentalmente. Você começa... Quando você vê o filme adulto, você começa a entender, principalmente o primeiro Rock e agora Creed 1 e 2, porque eu acho que eles estão muito mais alinhados ali, nesse senso dramático, do que os outros Rock e Balboas, os outros filmes do Rock. O 2, o 2... Acho que o 2 e o 6 andam nessa pegada também. Desculpa, o 6 sim, porque o Rock e Balboa, que é o que ele também está voltando, mais velho e tal. Exatamente. Porque os outros Rocks, eles realmente focaram para essa coisa mais do combate em si, que é legal pra caramba. É, o Rock 4 é muito sobre o treinamento e tal, mas é legal pra caralho. Mas o Creed 1 e o 2 agora, eles têm essa linha dramática sobre essa questão principalmente da figura masculina positiva e a importância que isso tem para o jovem, o jovem menino, né, o jovem mancebo, que quando você vira adulto, ou pelo menos um jovem adulto, você tipo assim, você começa a ser atingido por esses aspectos cinematográficos. É, eu concordo com você. O Rock, pra mim, pessoalmente falando, ele é um dos filmes mais importantes pra mim. Ele sempre foi, na minha vida, um dos maiores exemplos que eu tive, porque aquela coisa do Rock, que ele até fala pro filho dele no sexto filme, né, que não é cair e levantar, é o quanto você consegue apanhar da vida e continuar seguindo, Malu. É, você falou a mesma coisa, só que o Maíra... Não, não, não. 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 É sobre o quanto você consegue apanhar sem cair e continuar seguindo. Não, é quase isso aí. Vida te bate, mas você tá de pé, você tá caminhando. Você não pode evitar ser derrubado ou acertado pela vida. Ou seja... Bom, a ideia é essa, hein. O importante é você continuar. Keep going, né? Keep going. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Cara, ele é uma lição pra todo mundo, assim, sabe? Eu gosto muito de boxe, sempre entrei muito no boxe. Eu vi, cara, isso funcionar assim. Cara, você tem que ver as lutadoras de boxe, a forma com que essas mulheres treinam, a forma com que elas vão à frente. A mensagem do Rock pro ser humano. E a mensagem mais legal é a seguinte, ninguém conquista nada sozinho. O Rock tá no ringue, tá tudo, mas ele precisa do apoio. E se você olhar, uma das figuras mais icônicas do Rock é ele com os braços, assim, apoiado. Porque na hora que dá ruim, velho, na hora em que você suportou a porrada que a vida te deu, você precisa dos amigos que falam, não, agora deixa que a gente te carrega aqui pra fora do ringue. E aí, tudo bem? Aí, demais, né? No Creedion, vimos o filho do Apolo, né? Na sombra do papai dele, sensacional, pedindo para ser treinado pelo Rock em busca dessa canalização ali. Precisa encontrar um objetivo na vida dele, concentrar aquela raiva toda dele em algo positivo. No Creed 2, temos um Old Enemy, é isso mesmo? Pô, é muito demais, cara. No Creed 2... Muito demais. Victor Drago, son of Ivan Drago, who infamously killed Apollo Creed, appeared today to issue a challenge to Adonis Creed. O cara tá animado quando ele começa a falar essas funções de desenho animado? É porque Rock, pra mim, é tipo, tô arrepiado. Tá arrepiado, bota uma boa. No Creed 2, o legal é que a gente viu, vai ter um treinamento roots ali, raiz, sabe? Que faz a ponte com o que o Rock fez contra o Drago. O Drago era a tecnologia versus o coração, que é ser um campeão de verdade. É dar porrada no outro cara? Não, é muito mais profundo. Não, é ver Creed 2, é procurar todos os filmes do Rock, ver tudo de novo, ver o Creed 1 de novo. Melhor filme do ano, hein? Herói de verdade, irmão, é o que sobe no ringue e sai como um campeão. E nós que fizemos esporte a nossa vida toda, enquanto o Didi está descobrindo agora... Mentira, o Diogo já fez... Mas enquanto ele está treinando aí, que vocês estão vendo... É, a gente sabe dessa importância do esporte enquanto bússola para o jovem, né? Desenvolvimento social... Exato. Melhor que existe. E o Creed 1 e o 2 agora vão continuar com essa conversa, é justamente isso, quer dizer. É o filho de um grande campeão, vivendo de certa maneira na sombra do pai, como o filho do Rock também estava vivendo, mas ao contrário do filho do Rock, ele é um cara muito mais desvairado, violento, ele não consegue... Pra onde eu vou direcionar? Ele causa problemas o tempo todo? E mostra o que o esporte faz, principalmente com jovens dessa, com homens dessa natureza. É muito conhecido, né? A transformação que o esporte faz, e o boxe no caso. Você dá uma direção para o jovem e ele aprende essas questões de honra, família... Até me arrepiei, brother. Não, é... Porque não é à toa que o filme de esporte, ele acessa um lugar no homem e na mulher, emocional, que você compra aquela jornada que numa avaliação, como eu puxei quando era criança, muito superficial, você não captura a profundidade de um homem espancando outro homem. É, é. Vamos nessa aí. Deve rolar uma porrada maneira. Mas isso é a análise superficial do boxe, sacou? Exato. Não, é assim, o boxe, ele é isso, ele começa assim. É. Porque quem não sabe, o boxe começou na Grécia e eles usavam correntes nas mãos. Caraca. E não tinha regra. Era assim, até o cara ficar inconsciente ou levantar o dedinho falando, ó, perdi todos os dentes da boca, qualquer parada assim. Aham. Então assim, ele tem isso. Tanto que fala assim, boxe não é uma arte marcial, boxe é um esporte. Mas é marcial porque você tá falando, é guerra. Você está entrando em combate, né, do marcial com outro ser humano. Mas eu entendo que ele foi se moldando assim como tudo, né? É porque ele não busca a filosofia, tá ligado? Não, é, não tem a filosofia da arte marcial. A filosofia do boxe é 100% a filosofia do esporte, que é isso que a gente tá falando. Entendi, entendi. É o desenvolvimento do ser humano. São essas qualidades muito maneiras, assim, de concentração, disciplina. Você tem que ser assim e você não consegue... Que o jovem precisa. Precisa muito. Disciplina. E o Diogo precisa também. Boa, tá aí. Barba na cara e estão aí, né? Desse jeito aí que vocês estão vendo treinar. Youtuber. Diogo é youtuber do MNG, vocês sabem, né? Esquece, garoto. Você tem coração, mas não tem mais ferramentas. Esquece. Eu preciso confiar em mim. Eu preciso confiar nos meus treinadores Beto Estrada e Afonso Solano. Eu sou Jacinto. Sim, tá doendo. Mas aqui, eu preciso saber que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu preciso vencer de mim. E eu sempre perco. Então vai ser fácil. Mas eu sempre perco. Mesmo eu sempre perdendo, como eu vou ganhar de mim mesmo que sempre perde? Já se eu não ganho. Minha cabeça quase deu um nó. E você? Como você vai ganhar de mim mesmo? Sendo que... Você sempre perde como eu perco e nós perdemos. Mas eu sou o meu maior inimigo. E eu vou ter confiança. Eu vou lutar contra minhas sombras. Contra minhas sombras. Mas primeiro... Vou tirar o cochilinho. Inclusive, vocês acessem aí. Diogo tem um podcast. Podcast novo, Boredidi. Boredidi. Ele se escreve Bored como se fosse javali. Tá molhando. Só que é Boredidi com D. Então em vez de javali fica Bored. Então tem gente que tá achando que é um podcast sobre javali. Tô falando sério. Não tô de sacanagem não. Bom, o que ia ser... O que ia ser maravilhoso. Eu adoraria aprender sobre javalis. Eu falei isso no Twitter. Foi ali a pouco a gente sabe que o Didi é um grande amante da caça a javalis. Daí a galera tipo, caralho, que bagulho específico. Mas fica a dica, né? Boredidi. Qualquer aplicativo de podcast, procurem lá. Boredidi. Eu e o Afonso somos vetados do podcast. A gente vai aparecer uma hora. Porque, enfim, não sei se vocês sabem. Diogo é um convidado aqui, né? É um convidado eterno. Ele não faz parte do MRG, então... Vamos lá falar sobre o Pumba. Meu javali favorito. Pumba do Rei Leão, pô. Sabe qual é o meu javali que sempre vem na memória? É o do Lost. Bom javali. Eles acham que é um monte, que é uma puta cena de terror que o Didi abre para a malha. E é só o javali, coitado. E o javali é mega violento. Exato. Se o javali fizesse boxe, ele aprenderia a canalizar aquilo dentro de uma rotina do disciplina. E ele aprenderia o que é ser um campeão, Beto, para você. Coincidentemente, é sempre o personagem principal da série. Agora é hora de tirar meu cochilinho, uma noite. Vou não tirar o que está de dia só para tirar o cochilinho para descansar. Treinar câncer, treinar câncer. E o sono é um excelente aliado para o seu treinamento. Tem que dormir bem, muito bem. Vou tirar um cochilinho já às oito horas para o corpo reestabelecer. Rock! Opa! Eu vou dizer o que eu acho que é ser campeão. É ter uma estátua sua. É ter uma estátua feita à sua imagem e semelhança. Realmente é um ápice do mundo moderno. Mas ser campeão é usar um kimono desses aqui, que o Beto me emprestou, sem camisa. E olhar para a lente com essa cara maravilhosa, com o seu mamilo quase sangrando. Mas eu avisei. Eu falei, Afonso, no jiu-jitsu a gente bota a camisa branca por baixo, porque o mamilo sofre as dures. Eu nunca usei muito kimono. Fez um pouquinho de taekwondo, dá uma velha mais kung fu e krav maga, mas kimono realmente raspa. É, ele raspa. E fica, né? Uma das coisas que as pessoas têm aquela orelha inchada é porque o kimono raspa aqui. É. Você fica lutando, aí fica raspando, aí vai inchando aqui e os caras não tiram. Porque dá para tirar, tá? Não sei se você sabe, aquilo ali não é obrigatório. Você bota uma injeçãozinha, tira ali o negócio, fica bonitinho. Mas não. Eu sou um cara que gosta muito de luta, então eu vejo muito UFC. Uma coisa que eu não gosto no UFC, eu sou um cara que defende o Mix Martial Arts e tal, mas uma coisa que eu não gosto é que eles sabem que a promoção da luta é feita através do xingamento, da violência, do não sei o que, não sei o que. E o boxe, que é o esporte que mais dá dinheiro no mundo, os atletas de boxe são os mais bem pagos do mundo, o boxe dá milhões. Não é isso. Por quê? Porque os caras sabem, velho, beleza, vamos ali entrar e dar porrada, não sei o que. Mas nós dois estamos fazendo pelo esporte. Cada um de nós tem uma ONG, tem um trabalho legal, que a gente está inserindo crianças na sociedade, ensinando a elas que não é pra brigar na rua, velho. Não é pra brigar, se quiser brigar é aqui, com regras, com respeito, com juízo e tal. E o Creed é muito isso, isso é muito fofo. Caraca, rockball boa, velho. Caraca, rockball boa, velho. Caraca, rockball boa.